O EIM e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento assinam o Memorando. O EIM procura destacar-se na concepção de políticas inclusivas. Saudações, está no ar mais uma edição do Jornal da Comunidade. O EIM e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento desenvolvem software para verificação da legalidade dos apoiantes dos candidatos às eleições gerais. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, através do Projeto de Democracia e Eleições e a Universidade Eduardo Mandelani, assinaram esta sexta-feira um Memorando de Entendimento para o Desenvolvimento de uma Plataforma Digital para apoiar o Conselho Constitucional na verificação da legalidade dos apoiantes dos candidatos presidenciais às eleições gerais de 9 de outubro ocorrente. De acordo com a legislação vigente, cada candidato presidencial às eleições gerais deverá apresentar um mínimo de 10 mil assinaturas de apoiantes ao Conselho Constitucional como parte dos requisitos de candidatura. No ato da assinatura do acordo, o reitor da UEM, professor doutor Manuel Guilherme Júnior, afirmou que a Universidade tem vindo a prover algumas capacidades e conhecimentos que a sociedade procura, explicando que o Memorando constitui uma oportunidade para a participação desta instituição de ensino superior no ato decisivo para a consolidação dos processos eleitorais. Este Memorando é uma evidência clara de que há capacidades instaladas na Universidade para contribuir para o crescimento do país no que diz respeito às tecnologias. É bastante interessante notar que, num processo tão complexo como este, os nossos técnicos, os nossos funcionários através do nosso centro de informática estarão em condições de contribuir para facilitar e criar maior celeridade e certeza sobre o processo de seleção dos candidatos. Portanto, como Universidade, não só temos o interesse de incubar as iniciativas, que é muito importante, mas, como disse até o representante de Lourdes, aspectos práticos ou ações muito práticas e concretas com vista, portanto, a responder os desafios da nossa sociedade. Aqui está a falar das áreas das tecnologias, mas eu poderia dizer um pouco mais relativamente a todos os segmentos da sociedade. Eu, como tenho feito alguma insistência e repetido, a Universidade só serve se ela poder, efetivamente, com o conhecimento que produz, contribuir para o crescimento do país. Por sua vez, a veneranda presidente do Conselho Constitucional, doutora Lúcia Ribeiro, disse que um dos princípios do processo eleitoral é a transparência, considerando, deste modo, a informatização da verificação das candidaturas como forma de alcançar a transparência desejada. Os pressupostos do processo eleitoral, ou um dos princípios do processo eleitoral, é a transparência. Então, a informatização desta reverificação ou da verificação das candidaturas permite maior transparência. Ou seja, o que é que tem sido feito? Nós olhamos para o nome, para o número do cartão de recenseamento e para a assinatura. Essa é a primeira verificação manual, que é feita, assim, a olho, pelos venerandos dos juízes conselheiros e pelos técnicos. Depois disso, remete-se à informática, que é para a informática confirmar o nome, confirmar o número de cartão de eleitor. E depois, no fim, faz-se a verificação de quantos, daqueles 10 mil proponentes, quantas assinaturas é que são válidas. Na mesma linha de pensamento, o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Dr. Ed Stork, afirmou que o processo manual de verificação da legalidade das candidaturas durava mais tempo e era susceptível a erros, considerando desta forma uma mais-valia a informatização do ato. O reitor da UAM, professor Dr. Manuel Guilherme Jr., defendeu que a Universidade procura, através do Programa Crescimento Inclusivo, dotar Moçambique de capacidades de investigação e análises baseadas em evidências para a concepção de políticas inclusivas e a promoção do desenvolvimento sustentável. O dirigente fez este pronunciamento nesta terça-feira, durante a cerimônia de abertura da Conferência Internacional de Desenvolvimento ONU-IDER 2024, um evento que reuniu acadêmicos e profissionais de renome de diversos cantos do mundo, para discutir questões fulcrais de desenvolvimento. É por isso inspirador testemunhar o crescimento de uma nova geração de economistas e investigadores que têm beneficiado das iniciativas de desenvolvimento de capacidades promovidas por este programa, que com certeza estão ativamente a abordar os debates académicos, mas também estão a contribuir para o avanço do nosso país. O reitor reconheceu a importância primordial de conferências como esta, explicando que visam estimular o exercício académico e apoiar a comunidade de investigadores moçambicanos na sua busca de conhecimento. Os temas a serem explorados nos próximos três dias alinham profundamente com os desafios que Moçambique enfrenta, sublinhando a necessidade urgente de investigação e análises rigorosas nestas áreas. Na ocasião, a representante do Ministério da Economia e Finanças, Enel de Sarmento, afirmou que urge a necessidade de compreender melhor as interações sobre o crescimento, pobreza, desigualdades e os desafios para o crescimento inclusivo, abandonando um pouco o enfoque no crescimento como tal, para olhar em questões de distribuição equitativa da renda. Moçambique tem estado a registrar desafios no processo de crescimento inclusivo, não obstante alguns avanços. Portanto, temos registrados alguns avanços em algumas áreas, em alguns setores, em algumas dimensões, mas há um entendimento comum que persiste em desafios. Há um esforço na manutenção da estabilidade política, que é um elemento bastante importante para segurar o processo de crescimento inclusivo. Há um esforço na manutenção da estabilidade macroeconómica, que é outro elemento bastante importante para segurar todo o processo de crescimento inclusivo, apesar dos choques que o país tem estado a sofrer, sobretudo nos últimos anos, e tem estado em curso ao longo do tempo a implementação de uma série de programas e reformas sociais, sempre com o objetivo de melhorar o processo de crescimento inclusivo. Por seu turno, o reitor da Universidade Pedagógica, professor doutor Jorge Ferão, analisou o desenvolvimento na perspectiva da educação, assegurando que nos últimos anos o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano tem registrado orçamento mais alto comparativamente com os outros setores. No entanto, o montante só serve para pagar os salários. O UEM acorde reunião de avaliação do Programa SIDA. A Universidade Eduardo Mondlan acolhe, este segunda-feira, a reunião anual da avaliação de atividades do Programa UEM-SIDA, uma iniciativa que visa, essencialmente, desenvolver capacidades para garantir, a curto e longo prazo, a qualidade de formação e de pesquisa, tanto a nível dos programas de investigação como na pós-graduação. A reunião que resulta da cooperação bilateral entre a Universidade e a Embaixada da Suécia tem igualmente a ver com a avaliação das atividades referentes ao ano 2023, permitindo a revisão do curso de trabalhos, tendo em conta os desafios e constrangimentos verificados na implementação do programa. O diretor de cooperação afirmou que, olhando para os sucessos alcançados na implementação do programa, precisa-se de mais de um ano para permitir que os estudantes de duramento consigam terminar os seus compromissos de formação. Sim, esta cooperação é muito importante para a Universidade. Primeiro dizer que esta colaboração, ela representa a maior colaboração que a Universidade tem com outros países. Portanto, o volume de financiamento é o maior que a Universidade tem. E, nesse âmbito, estamos a formar cerca de 100 PHDs. Portanto, estão a fazer doutoramentos, com base neste financiamento, cerca de 100 colegas nossos e não só de outras instituições de ensino superior estatal. E também temos acima de 150 estudantes de mestrado que estão sendo financiados por este programa. Por sua vez, o reitor da OEM, professor Dr. Manuel Guilherme Jr., reconheceu a importância da cooperação bilateral entre a Universidade e o governo da Suécia, destacando o apoio que o programa tem dado, que, no seu entendimento, contribui na formação de quadro desta instituição de ensino superior a nível de mestrado e de doutoramento, bem como na implementação de novos cursos. O estudante da Faculdade de Direito da OEM, Muzinho Nichols, desenvolveu um estudo que mostra o contributo da Lei da Defesa do Consumidor no ordenamento jurídico moçambicano, destaque para o surgimento de direitos e obrigações que proíbem que o fornecedor de bens e serviços tome posições prejudiciais ao consumidor. Trata-se de uma tese de doutoramento, defendida esta terça-feira pelo jurista, que revela a importância deste instrumento jurídico, sobretudo, no que concerne as relações contratuais e jurídicas entre os fornecedores de bens e serviços e consumidores finais. A lei traz um conjunto de direitos, traz um conjunto de obrigações e limita algumas posições do próprio, digamos, do próprio fornecedor, no intuito que ele proíbe que assuma alguma posição sem que prejudique o consumidor. Então, o legislador ou o Estado pôs-se no lugar do consumidor e acabou, de certa forma, alterando aquilo que são os princípios básicos da contratação. Ou seja, o consumidor, se assinar um contrato de consumo sem que o fornecedor lhe dê a conhecer antecipadamente de algumas cláusulas, mesmo ele assinando este contrato em muro, sem nenhum efeito. Por outro lado, se ocorrer algumas violações no mercado, ou seja, o consumidor se sentir-se lesado de alguma situação anômala que lhe caiu sobre as suas peras jurídicas, ele, por sua vez, terá a prerrogativa de intentar uma ação contra este fornecedor. O jurista afirmou que tem sido frequente ouvir pessoas a dizerem que num conflito entre fornecedor e consumidor não pode haver intervenção de terceiros, fato que a lei da defesa do consumidor veio a rebater. Da mesma forma como quando nós temos conhecimento de uma violação, por exemplo, doméstica, eu posso dirigir-me ao Ministério Público ou à própria esquadra e denunciar que o meu vizinho tem este tipo de problemas e o Estado ir atrás deste caso. Para a questão do consumidor também tem mais ou menos este tipo de característica. Asegurou que o estudo faz menção também à existência do consumidor por equiparação, o que significa que uma pessoa pode comprar um determinado bem e oferecer a alguém, sendo que o receitor da oferta tem também a prerrogativa de reclamar ao fornecedor caso o bem não esteja em boas condições. A tese com o tema Contributo da Lei da Defesa do Consumidor no Ordenamento Jurídico Moçambicano conferiu a Muzinho Nichols o grau de doutor em direito com a nota final de 14 valores. Arqueólogas investigam o comércio a longa distância. Arqueólogas defendem o desenvolvimento de pesquisa arqueológica que revela a história do comércio a longa distância, explicando que especialistas desta área do conhecimento devem desenvolver o passado às comunidades, mostrando que as práticas comerciais que correm na atualidade são uma continuidade do passado. Esta tese foi defendida recentemente pelas oradoras do Seminário Alusivo ao Dia Mundial do Patrimônio Africano, organizado pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Munghan. Na ocasião, a diretora do Centro de Arqueologia Subaquática da Universidade Eduardo Munghan, professora doutora Solange Macam, revelou que há um projeto em curso desenvolvido em colaboração com especialistas da Universidade da Cambridge, visando trazer os traços históricos deste comércio. Este projeto é um projeto de pesquisa arqueológica para o conhecimento do comércio a longa distância. Este comércio ligava o internado com a aposta. Por sua vez, a investigadora da Universidade da Cambridge, professora doutora Abigail Mofet, afirmou que Moçambique tem um grande potencial na pesquisa sobre as rotas do comércio ao longo do leste da África, daí que acredita no sucesso do projeto que poderá envolver também estudantes e investigadores da Universidade Eduardo Munghan. Acompanhe agora o momento cultural desta edição. Acompanhe agora o momento cultural desta edição. É o fim desta edição do Jornal da Comunidade. Fique bem e até a próxima! Música Música